Prepare-se para uma polêmica sem precedentes. Valdemiro Santiago, um homem que se autoproclama profeta de Deus, acredita que tem o poder de lançar maldições sobre seus inimigos, é frequentemente criticado por amaldiçoar aqueles que se levantam contra ele, ou seja, contra as presepadas que ele faz. Marcelo Rezende, Eduardo Costa e muitos outros já sentiram o peso de suas palavras malditas. Agora uma pergunta que paira na cabeça de muitos. Quem ousaria desafiar Valdemiro Santiago? Eu apresento a você o empresário e apresentador Ratinho, o homem que decidiu enfrentar o autoproclamado profeta. E com certeza você vai ficar impactado e ao mesmo tempo indignado com o que aconteceu. Meus amados irmãos, mais um vídeo para todos vocês. É claro, se você está chegando aqui agora, meu nome é Felipe Câncio. Já me segue lá no Instagram. Também eu já te convido. Inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações. E também deixe o joinha e compartilha este vídeo. Já deixa o joinha agora e já compartilha, pois o algoritmo do YouTube dificilmente propaga esses vídeos de conteúdo cristão. E você deixando o joinha vai fazer com que este vídeo chegue ao maior número de pessoas, pois se tornará relevante. E é claro, a novidade aqui do canal. Assim que chegar a 500 mil inscritos, eu vou sortear mil reais mensal para um dos inscritos. Para você participar deste sorteio, basta você ser inscrito aqui no canal e também me seguir lá no Instagram, certo? Pois eu vou divulgar o ganhador sempre por lá. Então bora se inscrever aqui e bora me seguir lá no Instagram. Valdemiro Santiago amaldiçoou todo mundo e parece intocável. Aposto! Eu queria que você me autorizasse a continuar com sua imitação. Você conhece a história? Você pode pintar muito antes. Agora, você sabe o que aconteceu com aqueles que falaram mal no exato? Sei, sim, sei, sim. Até que ele encontrou Ratinho em seu caminho. Ratinho assistiu um dos testemunhos na igreja de Valdemiro e não conseguiu segurar sua indignação. Veja só o que ele disse em seu programa de televisão. Muito bem! A Lívia Piva, ela é de Jaco do Jaco Ares. Tinha um vídeo da internet que é a solução para quem tem dívidas e pediu para ver novamente. Você que está devendo aí no banco, no cartão de crédito, se está com prestação atrasada, presta atenção, porque parece que a solução é a solução dos seus problemas. É o nosso quadro. Passa de novo, vamos ver. Não vi isso, Paulo. Aí, quando foi à noite, eu passei lá na porta do banco e encostei a toalhinha lá na fechadura do banco. Não tinha ninguém. Passou na fechadura? Passei na fechadura. Encostei a toalhinha lá. Falei, senhor, essa dívida vai sumir. Aí, pegou... Mandou sumir a dívida? Mandei em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mandei sumir a dívida. Aí, eu peguei. Aí, passou uma semana. Eu fui lá no banco, né? Aí, cheguei lá pra consultar o gerente. O gerente falou, você não deve nada. Tá aqui, ó. Aí, ó. Quem pagou? Jesus. Jesus paga a dívida. Paga ou não paga? Falou. Vem forte pra Jesus, igreja. Só Deus pode fazer isso. Esse já é o quê? Já perdi a conta, né? Já perdi a conta de quantas dívidas Jesus já pagou aqui, né? Pagou, pagou. Não deve mais, não? Aqui, ó. Não deu um centavo agora. Um centavo pra ninguém. Você devia 18 mil. 18 mil reais, tá aqui. Você foi de noite, passou a toalhinha. Passei a toalhinha. Na fechadura. Não tinha ninguém na rua, ninguém. Era mais ou menos umas nove horas. Aí, você passou na... Passei a toalhinha na fechadura. Não tinha ninguém anuído. Pedindo pra Deus anular a dívida. Anular a dívida. Aí, Deus, fui lá. Falei com o gerente, né? Então, você me deu um centavo. Não deu mais nada. Ele sumiu. Sumiu a dívida. Nem um real? Nem um real. Quem pagou? Jesus Cristo. Ele paga a dívida? Paga tudo, paga. Ficou obrigado. É maravilhoso esse Deus. Bem forte, igreja. Eu peguei a minha aqui. Porque eu quero dar uma passada. É muito sólida. É muito de que eu liguei. Vou lá passar no Bradesco. A fechadura. Já dividinha lá. Vou te contar. Vou te contar. É que eu vou... A gente ri. Mas deixa eu falar uma coisa séria com você. Mas que absurdo o que faz alguns pastores de igreja. É. Aí é chamar a população de idiota. Aí é chamar... Mas será? Eu acho que fazer milagre. Agora é uma doença. Vá lá. Tudo vá. Tudo está tudo bem. É questão de fé. Agora, pastor. Deixa eu ir na televisão. Pastor, vem cá, mãe. Vem cá. Eu sei nem que pastor que é. Não sei o nome dele. Também não sei o nome da igreja dele. Também deve saber. Agora, pastor. Tenha paciência, né? Aí é apelação. Achar que alguém... Que Deus... Que Deus vai se preocupar com dinheiro. Que Deus vai passar uma tua linha benta ali. E vai pagar. Quem é que é o idiota que vai acreditar uma mentira? Senhor, pastor, o senhor é mentiroso. Pastor, o senhor não deveria... Eu duvido que o senhor conheça a Bíblia. Eu duvido que o senhor conheça a Palavra de Deus. Sabe, isso é enganação, pastor. O senhor está fazendo. É estelionato. Estelionato. O senhor deveria estar na cadeia. Se apopar. Se enganar. Não adianta ser ruim comigo, não. Até meu auditório viu... O absurdo... Que é uma coisa dessa aí. É enganar os menos avisados. Os coitadinhos. É tomar dinheiro de pobre. De coitado. De ignorante. O senhor deveria estar na cadeia. Olha, pastor. Olha, eu só espero que o senhor não me processe. Se o senhor me processar... Eu vou aonde o senhor estiver... Para conversar de perto. Eu vou pedir para o povo. Olha, povo. Vocês querem acreditar em milagre? Claro que milagre existe. Claro. Mas, por favor. Até para milagre... Tem paciência. Agora está tudo quanto é pastor do mundo fazendo milagre. Meu Deus. Jesus Cristo só teve um, pô. Só teve um Jesus, pô. Não é qualquer um povo fazer milagre, não. O nego monta a igreja e sai fazendo milagre por aí. E pega um tonto desse daí. Porque com aquela é tudo combinado. Pastor com o cara é tudo combinado. Ou o senhor acha que aqui todo mundo é tonto? É isso. Que absurdo, rapaz. Ontem já foi uma mulher que disse que... Não sortava o trem. Agora não é assim. É a tua... 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 Pega a tua linha de bom. Vambora! É claro que isso realmente é revoltante e também deixa todos indignados. Porém, existem pessoas que são cegas por esse apóstolo. E realmente, eles acreditam que ele é um profeta de Deus, que ele é um homem de Deus e que ele é intocável. E ai daquele que fale alguma coisa contra ele ou até mesmo sobre as artimanhas pela qual ele usa para arrancar dinheiro dos fiéis. Mas se neste vídeo uma pessoa abrir os olhos e começar a ver o que realmente está por trás deste homem, nós já ganhamos o dia. Depois das fortes palavras de Ratinho, Valdemiro não ficou calado e respondeu em seu programa religioso. Veja o que ele disse. Eu ouvi uma coisa ainda há pouco, uma notícia, fiquei muito triste, muito chateado. É a respeito do grande apresentador de televisão, o Ratinho. Uma pessoa que eu admiro muito. Se eu dissesse agora, porque ele nos ofendeu, ofendeu essa obra, humilhou essa obra no programa dele para ter audiência. Sensacionalismo, né? Se eu dissesse que não gosto dele, eu seria hipócrita, eu estaria mentindo. Porque um dia desse você ouviu eu falando, eu sempre gostei dele. A simplicidade, o jeito, né? Como ele interage com as pessoas. E eu lhe admiro muito, Ratinho. É. Mas eu digo que você cometeu um grande erro, uma grande falha e vai trazer consequências gravíssimas para a sua vida, para a sua carreira, para o seu trabalho. Gravíssimas. Por quê? Porque você não está mexendo comigo ou com o meu bispo, ou com essa obra. Você está mexendo é com Deus, você está desafiando é a Deus. Porque se você é incrédulo, é problema seu. Recolha-se a sua incredulidade e a sua insignificância de homem. É. E cuida da sua vida. Porque essa história, por exemplo, você chamou o bispo de estelionatário da igreja, por causa de um milagre que você viu aí, no YouTube. Um milagre de um homem que tinha uma dívida. E não é só um, não. Se você vier aqui na igreja, você vai ver toda hora isso aí, toda hora. Imagem, sua produção entrega para você, para dar audiência, porque essa igreja está na moda. A igreja mundial do poder de Deus, desculpa o telespectador, mas está dentro da mensagem isso aqui que eu vou mostrar. Porque o próprio povo de Deus, o próprio povo de Israel, murmurou, reclamou e queixou-se da sua sorte. Quer dizer, as pessoas fazem besteira e depois se queixam da sorte, né? Que é o seu caso, por exemplo. Deus te deu tudo o que você tem, né? Pensa que você conseguiu isso aí porque você arrebenta, porque você é o rei da cocada. Porque não, amanhã você contrai um câncer aí e começa a se afundar. Aí não tem quem socorra você. Não entra nessa, não, de querer se meter com a obra de Deus, não. Faz o seu trabalho direitinho, igual você faz. É. Não se mete com a obra de Deus, não, ratinho. É que você vai acabar provocando a ira de Deus. O bispo me ligou chateado, triste. Eu não vi, não. Eu não vi, não. E ele disse até que você, disse que se ele processasse você, que você ia caçar ele. Eu assumo o lugar dele, ratinho. Eu sou responsável por ele. Vem me caçar. Se você é homem pra isso, vem me caçar. Vem caçar a mim. Eu vou aí se você quiser. É. Se você é homem pra caçar mesmo, é muito macho, igual você faz. Vem me caçar. Vem me caçar. Não caça ele, não. Não vai caçar o meu bispo, não. Vem me caçar. Eu sou pai dele na fé. Vem me caçar. Eu tô... Tá pra nascer o homem pra me caçar na face da terra, ratinho? Eu tenho unção de Deus na minha vida. Se eu pedir fogo do céu, cai fogo do céu. É. Tá pra nascer o homem pra me caçar. Eu não fujo de ninguém. E logo após essas palavras, acredite se quiser, alguém de algum modo fez com que Ratinho convidasse Valdemiro em seu programa de televisão e acabou que Ratinho pediu perdão para ele ao vivo. E neste vídeo eu vou revelar quem está por trás deste pedido de perdão de Ratinho para Valdemiro Santiago. O Valdemiro, tá passando na TV do Valdemiro, um dos pastores dele, recolheu um testemunho de uma pessoa que falou assim, ah, eu devia 18 mil, aí eu passei a toalhinha e aí perdoou a dívida, né? O Ratinho pegou esse negócio e falou, aí bateu nisso, né? Falei, isso é uma bobagem, já viu, toalhinha vai perdoar a dívida, não sei o que e tal. E aí, o Valdemiro no programa dele no dia seguinte, desceu o cacete no Ratinho, só que o Valdemiro tinha um programa assim que começava às seis da manhã e terminava... Meia noite. Meia noite, o dia inteiro batendo no Ratinho, entendeu? E aí o Ratinho mandou me chamar, falou assim, Eduardo, o que você acha disso, né? Falei, cara, assim, isso é o seguinte, a gente está falando da fé das pessoas, entendeu? E se você falar da fé das pessoas, o Valdemiro, ele é um cara experiente, ele vai se esconder atrás da palavra de Deus e ele vai colocar de uma forma que você vai estar brigando com a palavra de Deus. Exatamente. E aí, Ratinho, ninguém briga com a palavra de Deus, aí, entendeu? Você vai levar um cacete, entendeu? Ninguém briga com o que Jesus diz, com o que Jesus diz, com o que Jesus diz. Exatamente, o que acontece essas coisas. Então é melhor se nem entrar nessa dividida, porque se eu conheço os pastores, eles vão botar a palavra de Deus na frente e vão se blindar disso, né? Vão se blindar disso e você vai dar com a cara a palavra de Deus e o povo vai ficar do lado da palavra de Deus. Aí o Ratinho, então, faz o seguinte, entra hoje no ar lá e fala assim, o Valdemiro está bravo, o pastor está embaixo, quer batendo em nós, não sei o que, tá bom. Aí o Ratinho foi entrevistar o Alexandre Frota nesse dia, o Ratinho sentado na mesa, o Alexandre Frota aqui, o buraco de charopim aqui, começou a entrevista, entrevista picante, o charopim entrava tremendo assim, né? O que foi, charopim? Eu estou com medo. O que foi? O pastor está na porta do SBT, quer batendo em nós. O que pastor? Valdemiro. Não, o Valdemiro é meu amigo. Aí deu uma apaziguada. Não, não vai bater em nós, homem de Deus, rapaz, como homem de Deus vai bater em nós? Ele está bravo, tem um negócio da toalhinha. Por que toalhinha? O charopim foi com uma toalhinha enquanto o pescoço. Eu até trouxe a toalhinha. Então você vê que foi uma brincadeira. Exatamente, não, velho. Foi uma brincadeira. Que deu certo, ele tirou, né? Que apazigou todos os ânimos, de todos os lados. Então, assim, muita gente não compreende esse lado do charopim, que é o lado de você falar a verdade de uma maneira leve, velho. Nem todas as verdades precisam ser ditas gritando, batendo, impondo. As verdades podem ser ditas de maneira leve. Igual essa coisa que o charopim fez, uma brincadeira, que trouxe paz tanto pro Valdemiro como pro Ratinho, acalmou aquele negócio, deixa aquilo pra lá e vamos pra próxima. E muitos estão questionando, pois muitos estão falando e comentando aqui no YouTube e também na internet. Será que a maldição não pegou o Ratinho porque ele pediu perdão para o apóstolo? Aqueles que não pediram, como Marcelo Rezende, agora Eduardo Costa que está passando por tudo isso, sua voz está perdendo a sua voz, está perdendo peso. Está sofrendo as consequências por ter zombado dele. No final das contas, nem mesmo o Ratinho, um dos homens mais poderosos do Brasil, conseguiu parar com o Valdemiro Santiago. E a pergunta que não quer se calar, quem vai parar as maldições de Valdemiro Santiago? Alguns atrelaram a perca de peso de Eduardo Costa, falando que ele está com câncer e outros até com o vírus do HIV. Mas isso não é verdade, como eu já publiquei em outros vídeos. Estão cegamente acreditando que a maldição de Valdemiro Santiago pegou Eduardo Costa como pegou também Marcelo Rezende. Valdemiro é conhecido por lançar maldições sobre aquele que o criticam. Porém, Valdemiro Santiago fala que quem mexe com a obra de Deus recebe a maldição. Mas eu queria esclarecer algo para todos vocês. A verdadeira obra de Deus é o favor imerecido que recebemos através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Uma mensagem de amor, perdão e redenção. No entanto, Valdemiro Santiago distorce essa mensagem utilizando maldições como ferramenta de intimidação. Sua prática de amaldiçoar aqueles que o questionam ou criticam não reflete os princípios do cristianismo, mas sim uma atitude mais próxima de um macumbeiro góspio do que de um verdadeiro profeta de Deus. Valdemiro parece incapaz de aceitar críticas às suas ações, especialmente quando se trata de exploração financeira de seus seguidores. Ele amaldiçoa aqueles que se opõem às práticas como Marcelo Rezende e Eduardo Costa, como eu já disse, atribuindo as coisas ruins que aconteceram na vida deles com suas maldições. Quando na verdade são apenas circunstâncias da vida. Você pode até concordar comigo, certo? Ou não. Então deixe a tua opinião nos comentários. Você acredita que realmente ele tem o poder de amaldiçoar as pessoas e a maldição pega, como pegou Marcelo Rezende e Eduardo Costa e outros, ou tudo aquilo que aconteceu com essas pessoas foram circunstâncias da vida. Deixe aqui embaixo a tua opinião. É fundamental lembrar que ninguém está acima da crítica, especialmente quando se trata de ações que prejudicam os outros. O verdadeiro cristianismo não se baseia no medo e na manipulação, mas na graça e na misericórdia. Valdemiro Santiago precisa reavaliar suas práticas e alinhar-se mais com os ensinamentos de Cristo, que são de amor e não práticas de intimidação e exploração. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Felipe Cancio, ativar o sininho das notificações, receber todas as notificações e também dar um toque aí no botão de curtir para nos apoiar e compartilhar este vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que a benção de Deus possa alcançar a sua vida. E não esqueça que automaticamente quando você se inscrever aqui, você estará participando de um sorteio de mil reais mensal após chegar a 500 mil inscritos. E também você deve seguir nós lá no Instagram, que é Felipe Cancio Oficial. Fiquem com Deus, eu espero você no próximo vídeo e até lá!